A Nath Root dominou, levou cabeça e pescoço, vai ser atacada pela Hint of Mystery, que avança por fora, cruza a faixa final. Primeiro posto, entre, cá por fora, a Nath Root, e lá por dentro, a Tanks Girl. Depois, Hint of Mystery, Guazubirá e as demais. Vamos aguardar pra cá.